Meu amor, o tempo de Deus chegou para nós. Parei para escrever esses votos hoje e olhando para trás, revendo nossa trajetória, meu coração se encheu de orgulho. Aos 17 anos, eu já me considerava uma menina muito abençoada, pois Deus, além de uma mãe heroína e irmãos maravilhosos, recheou meu caminho com pessoas especiais, mas Ele ainda me reservava um dos presentes mais preciosos, você. Ele uniu temporariamente dois de nossos grandes amigos para que nossos caminhos se cruzassem. E desde então, há 12 anos, 6 meses e 12 dias, minha vida é repleta de alegrias, amor, companheirismo e, é claro, de um pouco de chocolate e vinho. Tenho orgulho do nosso relacionamento, que fugiu às regras, do ritual esperado por muitos, simplesmente para seguir a nossa felicidade. Namoramos por mais de uma década, moramos juntos antes mesmo de nos casarmos. E hoje, uso um vestido que nem é branco. Tudo isso porque as nossas únicas regras são amar, respeitar, ser fiel e o ombro amigo um do outro. Bem, nenhuma cola. E depois dessas palavras, o que eu vou falar, né? Acredito que seja bem difícil. Mas, como você sabe, esses últimos dias foram bem intensos, ainda mais para quem decide casar em 75 dias. Mas eu quero que você saiba que eu preparei tudo isso de coração para você. Porque você merece o melhor, porque você é perfeito. Continue comigo, tá? Continue sempre comigo, que eu sempre te amarei. Te amo. Tchau. Tchau. Música Música E você pode ter certeza, meu amor, que não é uma pessoa mais feliz neste momento do que eu. Prometo continuar te amando, cuidar de você, que vem essa nova fase que Deus já preparou para nós. Te amo. Música